Olá, viva! A Sociedade Musical Alvarense é a banda Alvarense. É uma banda filarmónica centenária, a 25 de agosto de 2025, fará 120 anos. Tem estatuto de utilidade pública desde 2001. O próximo fim de semana assinala o centésimo, décimo sétimo aniversário da instituição. O nosso convidado da plataforma associativa de hoje é a Nuno Morim, presidente da direção da banda Alvarense. Bem-vindo ao Plataforma Asociativa. O Nuno cresceu e jogou anual e aguardo baixo. É a prova que não há barreiras entre freguesias. O que é que o fez assumir uma instituição de antiga freguesia de Espinhal? Ora bem, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Pronto, o que me fez assumir a direção, digamos que é a parte do pai que penso que bom pai que sou, foi o que me fez jogar-me nesta aventura. Portanto, tenho a minha filha na escola de música desde os 7 anos de idade. Agora neste momento está a fazer 15 anos. Portanto, acompanhei-a sempre e pronto, já que estava minimamente inserido na banda Alvarense, surgiu uma proposta. E a residir próximo, não é? Precisamente, sim. Surgiu então a proposta para assumir a presidência. Para assumir, exatamente. Mas o Nuno já está ligado à banda há alguns anos, até porque no acompanhamento das atividades da filha foi sempre estando em contacto com a banda muito próxima, não é? Sim, sempre que a banda saía para algum lado, fazia questão de acompanhar a minha filha. Portanto, estava minimamente por dentro dos assuntos da banda Alvarense. Não estava completamente integrado nas partes burocráticas, não é? Mas pronto, facilmente as coisas... Como tem sido esta experiência? É agradável. Uma experiência muito enriquecedora. Para teres noção, eu há meio ano atrás, era daquelas pessoas que acabava o meu trabalho, jantava e ia para a cama. Portanto, eu se calhar por volta das nove, nove e meia, estava a dormir. Neste momento é precisamente ao contrário. Portanto, só isso já diz alguma coisa. Portanto, não estando a dormir, é evidente que tenho muito mais oportunidades de aprender, de conhecer pessoas, etc. Sim, é o relacionamento humano e são as próprias dificuldades de uma instituição que conduzem a encontrar respostas. As respostas têm sido encontradas? As respostas, se nós não tivermos muita força de vontade e se não amarmos o que fazemos, é evidente que elas não aparecem. As respostas não vêm assim só porque há milagres, não podemos pensar dessa forma. Temos que trabalhar muito e querer muito, querer fazer para que isso possa acontecer. Tem sido difícil esta experiência, de alguma forma? Toda a gente sabe que o associativismo de hoje em dia tende a morrer. Portanto, só por aí vê-se que nada é fácil. Se não aparecermos um alucinado ou uma pessoa com ideias criativas e com vontade de mudar e abrir a caixa de Pandora e por aí fora, é tudo muito difícil mesmo. E o vosso trabalho tem sido criativo? Eu penso que sim. Acho que estamos no caminho certo. Este ano, quais foram os pontos altos? Olha, o nosso ponto alto, eu posso dizer que fizemos uma festa das Almas da Ariosa muito interessante, de Beras interessante. Ainda não era eu diretor da banda, mas estive lá e apreciei muito bem. Já depois de eu estar na banda, fomos fazer uma festa ao norte, a irmos indo, correu extremamente bem e fizemos uma prosseguição magnífica. E essa forma de se perceber e de reconhecer é que temos um vídeo nas redes sociais com 115 mil visualizações, que acaba por ser uma coisa inédita para nós. Dessa atuação? Dessa, de uma prosseguição que fizemos. A agenda, de alguma forma, este ano já recuperou, já atingiu os níveis da época pré-pandémica? Os níveis da época pré-pandémica estavam muito baixos na banda albarente. São fases que as instituições passam. Temos que saber dar a volta às coisas. Entretanto, a anterior direção, nesse sentido, fez um excelente trabalho e conseguiu fazer com que agora, este ano passado, tivéssemos cerca de 20 atuações. É um número já significativo e acredito que agora, daqui para a frente, vamos dar continuidade e de uma forma crescente. O Nuno é presidente há poucos meses, mas foi-se apercebendo das dificuldades que uma instituição como a banda albarente passou durante o período de pandemia, até porque a própria escola de música teve que ter ensino à distância, não é? O que é que se pôde aprender nesta fase de pandemia e de grandes dificuldades? Olha, eu acho que o que acabou por nos transmitir mais foi o facto de as pessoas terem a necessidade de continuar a ter os afetos que tinham, porque a banda albarense, digamos que é uma banda de muitos afetos, não é uma banda só de músicos, é uma banda de pessoas para pessoas e penso que essa foi a necessidade maior da banda albarense, que foi de sentir o convívio. Não havia convívio, entretanto, acabou tudo e agora estamos a mostrar precisamente isso, porque estamos muito bem inseridos a nível filarmónico, podemos nos gavar de não termos um ensaio com menos de 60 músicos, que é uma coisa inédita nos dias de hoje, pode-se correr quase todo o Portugal inteiro, que é muito difícil fazer um ensaio com esse número de músicos e é constantemente, não é só um dia. São quantos elementos é que tem a banda? É constituída por quantos elementos? Neste momento temos 84 músicos. 84? E de que faixas etárias, ou entre que idades e que idades, como é que se caracteriza o elenco? A banda albarense passa a ter músicos da banda depois dos 12, 13 anos, portanto as faixas etárias acabam por ser constituídas desde os 12 até aos 60 e muitos anos. Portanto, neste momento, nesse aspecto, a banda albarense está... De uma forma irrejável. E recomenda-se, é isso, não é? De uma forma irrejável mesmo. E o maestro Óscar Saraiva, o que é que trouxe de novo à banda albarense? Eu, com todo o respeito que tenho pelo anterior maestro, convivemos todos os dias praticamente, ele faz questão de continuar a ser uma pessoa da casa, o Abílio Liberal. Um abraço para ele. Consigo perceber que o maestro Óscar Saraiva acabou por ser uma lufada de ar fresco para a banda albarense, porque já havia ali, com todo o respeito, mas acho que já havia ali um certo comodismo na nossa banda. E o nosso maestro Óscar Saraiva, é evidente, é uma pessoa com muita vontade, extremamente exigente, com objetivos altamente bem definidos. Sabe bem o que é que quer para a banda e para os músicos e isso faz a diferença toda. Essa dinamização e o facto de haver 60, no mínimo 60 músicos nos ensaios, reflete esse dinamismo? Com toda a certeza, sim. Como é que tem sido o recrutamento dos elementos para a banda? Vêm de onde? Da escola de música ou também de outros locais? É engraçado que o recrutamento, e se formos a ver as coisas há uns anos para cá, elas acabam por vir sempre por arrasto pelos membros da direção que estão. Se aqui há dois ou três anos vinha muita gente da Borralha, porque o anterior presidente era da Borralha, este ano acaba por ser mais virado para Espiniel, piedado, para Adela, porque o diretor acaba por ser de lá. É evidente que também temos um papel fundamental do nosso maestro que dá aulas no Conservatório de Agda e daí acabo também fazer um bocado esse trabalho de informar, digamos, os pais dos alunos, para aqueles que já não estão inseridos em alguma banda, não é? Acabo por pedir aos pais para que, de certa forma, possam integrar em uma das bandas, e neste caso, na nossa, claro. E qual é o papel da escola de música nisto tudo? A escola de música é a base da banda alvarense, neste momento, e nos momentos anteriores eu falo neste, porque estou lá agora, mas acaba por ser o alicerce da nossa banda, porque a nossa escola de música acaba por ser, de uma forma ou de outra, o sumo do que nós temos agora, acaba por ser o reflexo do trabalho que é desenvolvido até então. Pronto, isto é uma parte que nós não podemos nunca abdicar de... Quantos elementos é que tem a escola de música? De mais de 50 alunos neste momento. E tem mantido gestável? Ou teve um decréscimo por efeitos da pandemia? Ou tem aumentado? Não, não, antes pelo contrário, depois da pandemia crescemos, é evidente que começou a ser mais bem trabalhada há meia dúzia de anos atrás, possivelmente, não posso falar pelos outros porque não estava integrado, mas tenho a certeza que agora está a ser mesmo muito bem trabalhado. A questão da pandemia também veio, de certa maneira, a fazer com que as pessoas sentissem a necessidade dos tais afetos que falou há bocadinho. O aniversário, é o centésimo décimo sétimo aniversário, vai constar de quê? Vai constar de, portanto, de uma recepção aos... Vai ser no sábado? Vai ser no sábado, dia 15. Vai haver uma recepção aos sócios, amigos da banda, entidades e por aí fora, com um jantar concerto, pela noite dentro. Depois, entretanto, no dia a seguir, como costumamos fazer todos os anos, fazemos uma missa em homenagem a todos os sócios já falecidos e amigos da banda. Arrumagem ao cemitério, logo de seguida da missa, depois, entretanto, da parte da tarde, às 15 horas, a estear da bandeira e uma arruada. Qual é a importância da colombração do aniversário para a sociedade musical alvarense? Olha, aquilo acaba por ser extremamente importante para todos porque marca o nascimento da nossa instituição, mas acaba por ser também um ambiente altamente familiar, que é o que nós estamos habituados a fazer e é um dia extremamente importante para os músicos. Estão de uma forma descontraída ali a conviver. eles acabam até por se extravasar mais um bocado nesse dia, porque sentem-se felizes por estar onde estão. E pronto, não quer dizer que não tenhamos outros dias também muito importantes para poder fazer essas coisas, mas é sempre o dia do aniversário. É sempre o dia do aniversário. E qual é a relação da população do Casal de Álvaro com a sua banda? Ora bem, a relação da população do Casal de Álvaro, eu... Do Casal de Álvaro e, obviamente, Espinhal, porque sei que toda a freguesia, de certa maneira, está envolvida e há gente de toda a freguesia envolvida, mas especificamente de um lugar como o Casal de Álvaro, qual é a relação que se vê? As pessoas estão recetivas à instituição, entendem o valor da instituição para... Sim, eu acho que sim. Eu, quando fui para presidente, tive o cuidado de ir bater às portas das pessoas e dar-me a conhecer e fui altamente bem recebido. Eu tenho ideia que há uma certa distância da população para com a banda alvarense. Não senti isso quando fui me apresentar aos sócios, às pessoas. Não senti. Tinha essa ideia que poderia haver ali uma certa distância, digamos, para com a banda. Essa ideia acaba por ser um bocado esvanecida, não é? Porque depois de eu fazer o que fiz, acabei por concluir que não era bem assim. De certa forma, acredito que o que eu fiz também, se calhar, não era feito por outras pessoas. Portanto, eu sou da opinião que, se nós não dermos, não conseguimos receber. Portanto, vamos trabalhar nesse sentido. O objetivo da banda alvarense para com a população será sempre dar para poder... Não é receber, mas nós temos que saber acolher toda a gente e saber respeitar toda a gente para podermos ser também respeitados. A banda alvarense tem um museu? Tem. Está aberto? Como é que funciona? O nosso museu acaba por ser o espólio da banda, neste caso, da banda alvarense. Não está aberto. Está aberto para todos os convidados, quando quiserem. E até é soberania de povo. Um dia, se quiser visitar o nosso museu, terei toda a questão de poder fazer, acompanhar. Foi remodelado agora recentemente pela anterior direcção. Está ali uma coisa bonitinha e, pronto, mostra tudo o que mostra a história da banda alvarense. Exato. Quais são as grandes dificuldades numa instituição como a banda alvarense? A sociedade musical alvarense, melhor dizendo. É evidente que as dificuldades são as financeiras. Nem sempre é fácil conseguir, em primeiro lugar, gerir tantos músicos. Mais um maestro, mais professores da escola de música e tudo. É o universo já de, à volta de 50 pessoas, não é? Calcula. Não chega, mas anda lá a roçar perto. Sim. Pronto. Não chegamos a esse número porque temos uma velha máxima que todos os professores da escola de música têm que ser músicos da banda alvarense. Neste momento não temos nenhum músico, aliás, nenhum professor que não seja, que não faça parte da banda. Pronto. E só por aí ajuda bastante. Pronto. Em relação às dificuldades financeiras, pronto, é o que toda a gente sabe. Não é fácil para uma banda filarmónica. Temos que ser muito criativos. É evidente que também temos algumas ajudas da parte da Câmara Municipal e por aí fora. Patrocínios. Temos que... Olha, o orçamento. O orçamento. O orçamento fica anual. Ronda que valor? Ronda cerca dos 70 mil euros. 70 mil. E a banda tem sócios a esse nível. Os sócios têm... O número tem crescido? Tem-se mantido? Como é que... Sim. O número tem-se mantido. Este ano acredito que consiga. Ainda não consegui chegar a essa parte, mas com os conhecimentos que tenho e amigos que estão receptivos a isso, acredito que se calhar conseguimos aumentar já para mais 100 sócios, com certeza. É evidente que não quero só ter 100 sócios neste momento para o meu mandato. Eu quero ter mais 100 ou 200 sócios, mas para que consigam dar continuidade ao apoio da nossa instituição. E que projetos é que têm em mente? Os projetos em mente, em primeiro lugar, o nosso projeto fundamental da banda, o objetivo, digamos, é educar. Portanto, queremos educar, em primeiro lugar, os alunos da escola de música, porque depois vão ser o futuro da nossa casa. De certa forma, também educar as comissões de festas, porque dá a sensação que as comissões de festas não respeitam as bandas filarmónicas como respeitam um artista de renome. parece que somos um bocadinho subestimados em relação a isso e um dos objetivos principais seria mesmo este, fazer com que as comissões de festas entendam que quando convidam uma banda filarmónica estão a convidar uma coisa séria. não é uma meia dúzia de músicos que vão ali fazer uma prostituição ou uma coisa assim. educar também, de certa forma, as outras bandas filarmónicas, para que toda a gente se respeite, que haja uma convivência saudável. Pronto, e depois mais numa parte, numa parte mais à frente, uma parte mais... Sim, de projetos mais a longo, sei que vocês vão editar um livro. Sim, vamos editar um livro, provavelmente para o próximo ano estará pronto. A professora Denise Ramos Padeiro, que está à frente a conduzir esse projeto. Exato, para além disso, temos um projeto agora que queria ver se começávamos já no início do ano, porque lá está, nós apostamos muito na nossa escola de música e precisamos de salas de aulas. Vamos tentar arranjar a forma de podermos fazer umas seis salas de aulas para criar condições. E junto à sede? Junto à sede, não, a ideia será mesmo na nossa sede. Há lá um projeto extremamente interessante, ao pé de nós, mas não temos capacidade financeira para isso e, portanto, vamos ter que deixar isso um bocadinho em stand-by. Para te investir um pouco na escola de música e nas condições para a escola de música. Ainda relativamente ao livro, o livro é evidente, é um livro histórico sobre o percurso da banda, da banda alvarense, é isso? Sim, desde que nasceu, até à data de hoje, aqui ainda há bem pouco tempo tivemos uma reuniãozita com o professor. E pronto, ele está a explicar de que forma é que iria ser feito. Não é lançado tão cedo porque, como toda a gente sabe, ele vai ao pormenor e precisa de um bocadinho mais tempo para que seja muito mais bem... Um livro histórico sobre a história da banda tem que ser um livro, digamos, fiel aos elementos e... E com toda a certeza que vai ser. Claro. É o Dinis Ramos Pader, que é um, digamos, um aficionado da banda alvarense. É isso, não é? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Então, digamos que o futuro passará sempre pela Escola de Música e pelo investimento na Escola de Música e, no fundo, pela dignificação do movimento das bandas filarmónicas, que neste momento têm grande qualidade. De certeza. Muito obrigado, Nuno Amorim. Foi um prazer ter aqui. Felicidades para o seu mandato à frente da banda, que está nesta fase inicial e um voto de sucesso. O programa Plataforma Associativa fica hoje por aqui. Considero que as instituições que nos estão mais próximas são as mais importantes para nós. É elas que recorremos. É com elas que mais interagimos. Prestaremos sempre o melhor serviço se lhes dermos o nosso apoio. Obrigado por estar connosco. Voltaremos para a semana. Obrigado. 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 Obrigado.